O novo informe emitido pela Vigilância Epidemiológica de Pato Branco mostra que o número de casos de dengue subiu. De 29 de dezembro de 2019 até o dia 2 de maio de 2020 foram confirmados 82 casos da doença, sendo que 70 deles são autóctones e 12 importados. O nosso pico máximo de incidência foi na primeira semana de março e a partir desse momento nós começamos a ter ainda os casos e distribuindo-se aí na área urbana do município, que até então a maior concentração estávamos lá no São Roque Chupim, no distrito. O trabalho dos agentes de endemias continua. Em Pato Branco são 39 agentes que percorrem os bairros da cidade, visitam residências e estabelecimentos comerciais. O objetivo é orientar a população e identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. A princípio o que se divulga é que o problema é a água parada, mas nós não fazemos ideia do número de depósitos que nós podemos considerar como um criadouro potencial. Dessa forma nós podemos observar aí que as cisternas, as calhas mal drenadas, as piscinas mal conservadas, os bebedouros dos animais que normalmente ficam no jardim e acabam virando depósitos. Então, precisamos muito ainda construir esse conhecimento junto com a população. Brown explica que com as temperaturas mais baixas, a tendência é que um número menor de casos seja registrado a partir de agora. Mesmo assim, é importante que a população não se descuide. Ele se reproduz menos, por conta de que os ovos que ficam em contato com a água, eles precisam de temperatura, além da umidade. Então, quando o clima fica mais frio, logicamente diminui o número de insetos. Não que o frio acabe matando o mosquito. Ele acaba diminuindo a capacidade dele de proliferação.